Eu tenho um compromisso com Sorocaba, por isso vou dar apoio integral ao João Leandro, em todos os momentos. Quer seja repassando a experiência que a gente teve como prefeito, quer seja dando apoio político em Brasília, junto do governador Geraldo Alckmin. E trabalhar com o João Leandro é muito fácil. Além dele ser amigo, eu tenho um excelente relacionamento com ele e ele gosta de ouvir. Ele tem essa humildade necessária para aquelas pessoas que precisam de parcerias. E Sorocaba precisa muito de todos nós. Então conte com o melhor de mim, João Leandro. Vamos trabalhar com Sorocaba juntos.